Capítulo 68 Adiemos a virtude Poucos teriam ânimo de confessar aquele meu pensamento da rua de Mata-Cavalos. Eu confessarei tudo o que importar a minha história. Montagne escreveu de si, não são minhas ações que descrevo, é o meu eu, a minha essência. Ora, há só um modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu à medida que me vai lembrando e convindo a construção ou reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que contei um pecado, diria com muito gosto alguma bela ação contemporânea. Se me lembrasse, mas não me lembra, fica transferida a melhor oportunidade. Nem perderás em esperar, meu amigo. Ao contrário, acorde-me agora que, não só as belas ações são belas em qualquer ocasião, como são também possíveis e prováveis pela teoria que tenho dos pecados e das virtudes. Não menos simples que clara. Reduz-se a isso que cada pessoa nasce com um certo número deles e delas, aliados por matrimônio para se compensarem na vida. Quando um de tais conjugues é mais forte que o outro, ele só guia o indivíduo, sem que este, por não haver praticado tal virtude ou cometido tal pecado, se possa dizer incênto de um e de outro. Mas a regra é dar-se a prática simultânea dos dois, com vantagem do portador de ambos, e alguma vez com o resplendor maior da terra e do céu. É pena que eu não posso fundamentar isso com um ou mais casos estranhos. Falta-me tempo. Pelo que me toca, é certo que nasci com alguns daqueles casais, e naturalmente ainda os possuo. Já me sucedeu aqui no Engenho Novo por estar uma noite com muita dor de cabeça, desejar que o trem da central estourasse longe dos meus ouvidos e interrompesse a linha por muitas horas, ainda que morresse alguém. E no dia seguinte perdi o trem da mesma estrada, por ter ido dar a minha bengala a um cego que não trazia bordão. Aqui estão meus gestos, aqui está minha essência.